Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como acessar os cursos da QE-Fi. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então caso você tenha comprado algum curso, e-book, mentoria ou qualquer produto que seja com algum produtor e usou a intermediária da QE-Fi, eu vou ensinar para você como acessar. Existem duas maneiras de acessar. A primeira é utilizando o e-mail que você realizou o cadastro. Quando você compra um produto na QE-Fi, você vai receber um e-mail chamado Acesse seu produto e o nome do produto. E aqui vai ter as informações do produto que você comprou, vai ter os detalhes de pagamento e tudo mais. E vai ter um botão escrito Acesse meu produto. Você vai clicar e será aberto a página do produto que você comprou. Então você vai conseguir utilizar o produto corretamente. Caso seja a primeira vez que você acessou esse produto, ele vai pedir para você criar uma senha. Então você vai criar a senha. E a partir da senha, você vai conseguir logar com e-mail e senha sem precisar passar para o seu e-mail. Então eu vou mostrar para você. Para isso, quando você quiser acessar, basta acessar QE-Fi.com.br, vir no lado superior à direita, clicar no botão Login. E na página de Login, basta você colocar a sua conta de cadastro, onde você comprou o produto e a senha que você cadastrou no primeiro acesso. E após colocar essas informações, basta clicar em Entrar. Após entrar, já vai redirecionar você para a página de Meus Cursos. E aqui vai mostrar o curso que você tem. E ao clicar em cima do curso, você será redirecionado para a página onde tem esse curso. Como tem o e-book, apenas aparece o botão para fazer o download. Porém, se for um curso com aulas, vai aparecer as aulas aqui dividido em vídeos corretamente. E com isso, você já conseguiu acessar o seu produto contratado utilizando a plataforma da QE-Fi. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajuda, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.